Música Um cartão postal com mais de 150 anos de existência. É impossível passar pela avenida 15 de novembro, bem aqui no centro da cidade, sem notar a presença do Museu de Antropologia do Vale, o famoso MAVE. Além da beleza arquitetônica, o MAVE sempre apresenta riquezas culturais, como por exemplo a exposição Bordando Nossa História. A exposição Bordando Nossa História é um projeto da LIC, que tratou-se primeiramente de várias oficinas, no São Silvestre, aqui no centro, inclusive foi sediada aqui no MAVE, que a ideia era que as pessoas bordassem algumas fachadas da cidade que estavam num outro projeto da LIC do ano passado, que era do mapa cultural. Ao todo são 60 quadros de bordados feitos manualmente, com linha e agulha, confeccionados por alunos de várias idades do projeto homônimo, que é beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Eles começaram a bordar e tinham crianças, idosos, homens, mulheres, que fizeram os bordados, aprenderam desde o início, alinhavar e depois fazendo os pontos mais complexos, e puderam aí expressar também o seu olhar sobre aquele patrimônio. Com um olhar de admiração, Jamil observou cada detalhe da exposição. Para ele, além da beleza, cada quadro é uma aula. Essa exposição aqui é muito bom, porque a gente aprende um pouco mais sobre a história da nossa cidade, sobre Jacareí, a cultura, o museu é um lugar bonito, fresquinho, bom. Nossa, todo mês as exposições são trocadas, a gente vem visitar. E Jamil não veio sozinho. Ele trouxe o filho Gustavo, de apenas sete anos. Gustavo, por que você gosta de vir aqui no museu? Porque tem coisas novas para ver. Além da exposição Bordando Nossa História, o MAVE também expõe a série Paulistinhas, que apresenta imagens sacras em barro cozido e policromado. Nós estamos agora também com a exposição Paulistinhas, que é um acervo do MAVE, faz parte da história do Vale do Paraíba, não só da questão religiosa, mas de toda a questão artística, o fato de que era feito uma coisa para as pessoas de baixa renda e hoje em dia estar no museu é um grande reconhecimento. As exposições vão até o dia 16 de dezembro e o MAVE funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Música 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 Música